Pode dar, pode dar, ir viado, ir viado, já pegamos um, mais um aqui O melhor computador gamer tá na chipart, use o cupom A5 e tenha um ótimo desconto E fala galera, aqui é o Luiz, hoje então bem-vindos ao nosso 29º episódio da série do The Journey no FIFA 19 E aí meus queridões e minhas queridonas, mais um vídeo, hoje a gente vai completar a história do Alexander Provavelmente não esqueceram uma ou duas partidas, mas a gente vai tentar completar e tentar ganhar a La Liga Pelo menos com o Alexander, o que a gente não tenha conseguindo com o Danny, a gente ganhou todos os jogos com o Danny Mas o Spurs, né, no simulado, conseguiu ganhar na gente, infelizmente é o Bournemouth, né? Hoje teremos dois vídeos, eu prometo pra vocês, esse provavelmente vai ser um pouco mais curto Porque a gente vai fazer os jogos restantes aqui da La Liga E depois teremos o capítulo seguinte, já vou começar o quarto capítulo, eu acho que nesse final de semana, não sei Mas espero que eu acabe aí o The Journey pra vocês, tá pessoal? Eu quero muito terminar e quero começar o modo carreira Vai ser um modo carreira diferenciado, vai ser um modo carreira que eu vou completar Vai ter uma, duas, três temporadas E cara, esse ano vai ser muito bom, o dia 19 no canal, eu prometo pra vocês Então deixe seu like se você puder, 5 mil likezinhos E também inscreva-se no canal pra ser me notificado quando tem vídeo novo Vendo estileira aqui, ó, do nosso tão querido Alexander, a gente tinha que mudar alguma coisa, né, velho? Que calça nova chegou, chegou essa calça aqui muito feia, meu Deus do céu Vamos continuar usando essa roupa dele, mano, é, o Wolf é o caramba, velho Já acabou o Wolf, o Wolf não tem mais, vamos usar uma roupa melhorzinha, mais bonitinha aqui agora Cabelo a gente desbloqueou esse aqui, pessoal, agora sim! Agora a gente achou o cabelo do Alex Hunter Não dá, vai ser esse cabelo que a gente vai terminar com ele E não adianta falar que tá feio porque tá muito bonito Olha aí, ó, coca em cima, é isso que eu quero Olha que massa que ele ficou Pelo amor de Deus, falou que não ficou bonito, mentiu, hein? Tem muita chuteira nova que a gente pode ver aqui, pessoal Eu acho que eu vou continuar com essa minha, que ela é muito boa Ela é muito bonitona, além de ela dar sorte pra nós, né, pessoal? Ela faz muito gol, não tem como, essa é uma chuteira essencial, maravilhosa Essa aqui, ó Vocês querem que eu mude de chuteira, pessoal? Se quiserem que eu mude, deixem nos comentários que eu vejo Mas eu gosto muito daquela lá, velho Ela é douradona, ela é bonitona Essa aqui também é bonita, hein? Ela é uma peça que diminuiu o pé dele, velho, olha isso Realmente, tem muita chuteira bonita aqui nesse joguinho, nesse Alex Hunter aqui Tem muita ostra verde aqui, eu usaria, hein, mano? Eipa Mas vamos ficar com a nossa, que é douradona Olha lá, velho Ela relusa ouro Meu Deus, ela é muito bonitona Alex Hunter agora sim, mãe canão Coque ali em cima E ele tá bravo O jogo é contra o Atlético de Madrid, pessoal Vamos lá enfrentar aí, junto com o Lopeteg Muita gente pediu Afim que você fala zoando Lopeteg, não é? É Peloteg que eu falo, né? Zoando sim Eu falo Peloteg zoando, pessoal Eu sei que é Lopeteg Lopeteg, é isso aí E aí, pessoal? É dia de clássico em Madrid A gente tá aqui na zona nordeste da cidade No estádio Wanda Metropolitano Onde o Atlético vai receber o Real Madrid Caio Ribeiro tá aqui comigo também Diga lá, Caio Alba Tiagão, pra torcida do Atlético É o jogo mais esperado da temporada O time vai contar com uma arquibancada vibrante Desde o primeiro minuto Freguesia! Pessoal, tamo aí O Atlético de Madrid está em quarto lugar A gente está em primeiro Em primeiro não Em segundo, né? Na frente deles, no caso E a gente jogava no Atlético de Madrid Pra quem não acompanha nos outros The Journeys Tem playlist no canal The Journey Viva 17 Viva 18 Tá muito legal Assistam E é isso aí Vamos lá Olha o cruzamento Já o primeiro Carvajal tira Vendo Torres, era? Não sei Vamos lá, vamos lá Ai, papai Olha a cara de Genúlio Terminal, meio do gol No meio da área Saúl bate já E a gente já começa perdendo No clássico contra o Atlético Isso é horrível Tô muito triste, velho Que batida coisando do Saúl, hein, velho Bateu aí de peito de pé Bateu muito bem Fazendo então o 1x0 pro Atlético Olha, ele ficou livre, velho Meu amigo Bateu de primeira sem chance pro Courtois, velho Eu odeio quando mostro o meu Nossa senhora Quero ver a curvinha Eita, pai Beleza Ai, é nossa É nossa Temos que pegar Caramba, o cara chutou a cara de um, velho E tá um climão Entre a torcida da casa E esse jogador Coisa antiga Ah, coisa antiga, né Tô ligado Beleza Linda bola pra quem? Alex Hunter Olha a passagem É do Mouros Pra fazer Pra empatar Tá lá Tá lá então 1x1 É agora que a gente faz aqui Uma bela jogada A gente pediu o bola certinho Pro Ben Ele conseguiu o toque Veio aí dois marcadores Deixamos ainda a saudade E a gente conseguiu Deixar o Modric de cara a cara E bateu muito bem, velho O Modric é craque dos craques da bola E a gente conseguiu aí fazer o 1x1 Agora é ficar com calma E tentar a virada Mais um cruzamento Tira daí, Sergio Ramos Meu amigo Não deixa o Grisman bater Cortou a defende Vamos, pessoal Caramba, velho Foda em mim Beleza Bem-vindo Olha a fase daquele 1x2 envolvente Era em mim Mas tudo bem Pode tocar Mais um aqui Vem o Hunter agora Vai, meu Deus Não tem ninguém pra tocar Toca ali em cima Meu Deus, Casimiro Pode dar, pode dar Ih, viado Ih, viado Já pegamos um Mais um aqui Pode vir Olha o Hunter Olha o Hunter Que jogada, velho A gente deixou um cara Deitadinho no chão Parecia o Boteng e o Messi Só que na batida Foi muito mal Sem curva Lindo lançamento No acenho Do Alexander Olha o cruzamento Bem demais Deu uma voadora Batou alguém Mas beleza Opa Nossa, Saúl E esse domínio aí, pai É E esse domínio Meu Deus Passa, Censio Passa, Censio Ah, velho Foda-se O Paciente não tava passando, velho É triste Beleza Ah, papai Olha os cravinos É o Gelson A batida Cortou a defende Boa, boa Calma Linda a bola no Hunter Vem vindo agora Vem vindo agora Com a Censio Vem a Censio Mais uma vez Olha lá o Hunter Eu fiz muita merda Beleza Boda em mim Olha lá Olha lá Olha lá embaixo É o Bail Voltou O Hunter O Hunter Tá lá então 2x1 De Alex Hunter Pra fazer aí Com a memória da quebrada, molecada Pra fazer aí o 2x1 65 minutos Eu fui buscar a bola atrás Toquei no Bail O Bail voltou em mim Jogada mesmo Bem trabalhada Foi muito boa, velho Olha ali Abriu todo o espaço Colocadinho no Hunter É gol Não tem como Alex Hunter Esse jogador aí Tá embaçado De MC Eu virar 86 O cara tá craque O cara tá bravo Beleza Olha lá a recuperação Vem vindo o Alex de novo Olha o drible Vai tomar o drible Ai meu Deus Mais um Ah, velho Na moral Ih Ih Olha que bola, Censio Pra bater Pra Ah, velho Sério que tu errou esse gol, velho Olha a bola Que a gente deixou Cara a cara, Censio Meu amigo Era só fazer, velho Que defesaça Beleza Beleza Toma mais uma bike aí Segura mais uma bike A gente vai dar bike Até de bike Beleza Toma essa aqui agora É só bike, velho Não tem como Ali sempre tu consegue Dar uma bike Que isso Não deixa não Finalzinho do jogo Mas bem vindo O cara lá em cima Livre Rodrigo Pra fora 91 minutos Tomar um gol Agora seria muito triste, velho Seria Dá bola em mim, mano Vai safe do Bresk Boa, boa, boa Safe, safe, safe Ai Olha o safe que eu fiz Olha o que eu fiz Ai Boa Peraí, peraí Calma, calma, calma Uf Uf 2x1 De virada Real Madrid Time monstro Agora tem que esperar O Barcelona não pode ganhar A última partida E eu acho que a gente vai perder de qualquer jeito Por causa do saldo de gols Pelo que eu me lembro O saldo de gols do Barcelona Tá tipo 14 O nosso tá 2 Tá bem difícil ganhar a La Liga Décimo gol da temporada É um marco impressionante A gente fazia mais gols nas outras temporadas Mas a gente tinha uma partida diferenciada Nessa melhor da partida Jogamos muito bem em 9.2 É, então né pessoal Parece que não vai dar Ou vai dar Eu não entendi muito bem Eles empataram E a gente ainda tá aqui Tá ligado Eu acho que não tem mais como ser campeão Eu realmente não sei como Mas eu acho que não tem como ser campeão A gente tá com 37 jogos 35 pontos A gente só consegue chegar até 88 Infelizmente não vai ter como né Real Madrid precisava de um bom resultado hoje O jogo de Alex Santos Ele deu o que eles queriam Joga muito A gente tá muito bem velho Não tem como Quase 5 milhões de seguidores aqui Infelizmente a gente vai fazer um treininho E acabar a temporada Sem ser campeão Nem na La Liga Nem na Premier League Isso é muito chato Beleza pessoal Então a gente conseguiu Marcação e lançamento 86 Frieza 60 Ah a gente tá bem velho Pra um MC a gente tá muito bem E pra terminar então Na La Liga Jogo contra o Levante Não tem muito o que falar É o último jogo da temporada Vamos tentar fazer uma vitória E ficar aí Quase com 80 90 pontos Quase com isso O Barcelona vai ganhar Não tem como Ficaremos em segundo lugar E a gente vai enfrentar o Levante Com menos 12 de estado de gols Eles estão realmente muito mal Vamos lá pessoal Vamos tentar aí Fazer um belo jogo Aí com o Gareth Bale Atacante monstro E o Alexander Com seu novo coque aí Seu novo cabelo Vamos lá Vamos lá Ih Vem Só vai Só vai a senção Ah velho Vai na corrida velho Pode dar em mim Beleza Vem o Alexander Olha o drible Olha o drible Fala Z Aquele 1-2 Gente Debrou muito Fizemos uma assistência sensacional Para o Benzema Tem nem o que falar Alexander tá jogando muito velho Tá jogando aí o fino da bola Esse toquezinho Que a gente deu aí No zagueiro Para tirar ele Esse outro também Só fazer o toquezinho E bater aí de primeira Sem nem deixar cair Ah pra que mostrar Esse replay Demorado pra caramba velho Foi uma bola bem de boa Bateu aí no canto 1x0 Beleza Olha lá o Alexander Linda bola Lá lá em cima Para o Asensio Bem vindo agora Asensio Olha o cruzamento Foi para o Modric Mas era para mim né Mas beleza Linda bola Olha a passagem do Alex Olha a passagem do Alex Beleza Mais um Delo Toque no meio livre Ele ia dar o perquique Nossa goleirão Viu Boateng pro Docoré Linda bola lá embaixo Cruzamento vai acontecer Do Simon Tira Sérgio Ramos Vamos pegar aqui a sobra Não pegamos Vem o Docoré Bateu pra fora Descanteio Acho que é Marca o Naniquim aqui Empurra ele Alex Empurra ele Empurra ele Empurra ele Empurra ele Ai 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 Nossa quase que a gente caga Os caras tocaram pra nós Tá ligado velho Pedi a bola sem querer Meu amigo Vem vindo agora Levante Olha o cara livre Olha o Luna Cara os caras estão ficando livres Cadê a marcação pessoal O cara entrou livre velho Cadê o Carvajal ali Doidão Boa Ai olha os caras batendo A gente pegou a bola E não pegou Tá ligado Meu Deus Olha a linda bola Olha o Hunter Ela atira colocada Foi quase Foi quase Beleza Ih Passa meu velho Boa Mais uma Hum beleza Olha o cruzamento Que cruzamento que ele bateu pro gol Ih Olha o Hunter Olha o Hunter Da batida colocada Pra fora Tamo aí com uma marcação Meio frouxa Do levante velho Pensei que seria gol Na verdade Uma bela bola de curva Beleza Vamos lá Dá em mim Dá em mim Olha lá Ih Olha lá Fake Tô tentando Tô tentando fazer um gol lá Tô tentando Tô tentando pessoal Calma Hum Olha os caras chegando Boa tempo Então a 0.87 Da trave Deuses da trave Salvaram a gente Nessa jogada E velho Olha o cruzamento de novo Varane tira A gente tem que pegar agora De primeira Bloqueamos a bola Bloqueamos Aqui é pra tirar Alex 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 Tira Alex Hunter Na sobra O Roger Na sobra O Lintre Meu Deus Eu pensei que ia ser gol Esse Simon aí É um nigeriano Se eu não tô enganado Ele tem 5x5 Ele é brabo Mas é isso aí Pra fora Beleza Nossa senhora Quase a gente pega A bola do zagueirão 1x0 só Gol De assistência De Alex Hunter Não é gol de Alex Hunter Com assistência Mas o que importa é isso 8.6 de nota Foi muito bom Vamos lá A gente ficou Em segundo lugar Na La Liga Infelizmente Mas tá valendo Gazzini né Fazia tempo né Cabelão novo agora O Alex parece que tá com uns 28 anos Com esse cabelo Sério Sério Comenta aí embaixo Se você não tá Se não tá aparecendo isso Parece que ele foi De 18 anos Pra 28 Que nega Estou aqui com um dos que fizeram gols hoje Jim Hunter Jim Bem vindo ao programa E já quero agradecer por falar conosco hoje Obrigado E você pode descrever pra gente O seu centésimo gol? Foi uma batida perfeita Parecia que o tempo tinha parado Realmente foi um belo chute de canhota Mas acho que os fãs do Coventry Não ficaram muito contentes É um futebol A verdade é que quando você está lá Todo o resto desaparece Só o jogo importa 11 contra 11 Sempre foi assim E sempre vai ser Momentos como esse gol Fazem todo o sacrifício valer a pena Momentos como esse gol Fazem todo o sacrifício valer a pena Né Alex? Desgraçado Boa moleque Alguma luz Deu no Alex Vai mudar Certeza Bem Terminamos o desafio Não conseguimos aí a firula A recompensa Não tinha como conseguir os 5 mentores Isso é muito difícil 4 a gente conseguiria Mas 5 impossível Realmente impossível Mas é isso aí pessoal A gente conseguiu conquistar Mais uma recompensa no Ultimate Team Bem bacana Vou fazer isso Vou fazer uma série de Ultimate Team Logo depois que acabar essa série também Vai ter modo carreira Modo carreira jogador Vai ter muita coisa bacana pra vocês Poder deixar o like 5 mil likezinhos E inscrever-se no canal Caso não estivesse inscrito Também teremos aí Mais um vídeo hoje Eu prometo pra vocês Vou gravar logo em sequência já Pra poder editar E soltar pra vocês O que vocês merecem Então deixa o seu like Inscreva-se Clique no sininho E é isso Um grande abraço do Luiz Beijo do coração de todos vocês Corujinha Zeme com a sabedoria E é nóis Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ah